Lua cheia, ilumina minha vida, por a lâmina colhida, lábio, leite, peito, mãe. Lua ideia, pavão de pomagem branca, moça de isabra franca, meia taça de champanhe. Minha seta, atravessa o meu amado, linha reta, do real pro outro lado. E, ô lua nova, tudo agora recomeça, o mundo está posto à prova, muda a luz e muda a cor. Lua, lua, ilumina esta promessa, com tua vontade crua, ilumina o meu amor. Minha seta, atravessa o meu amado, linha reta, do real pro outro lado. Lua nova, tudo agora recomeça, o mundo está posto à prova. Lua, lua, ilumina esta promessa, com tua vontade crua, ilumina o meu amor. Lua, lua, ilumina esta promessa, com tua vontade crua, ilumina o meu amor. Muito obrigada. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Sair de casa para ouvir música é um grande movimento. Eu vos agradeço por estarem aqui essa noite partilhando a música que hoje, 1º de dezembro, me emociona. A que eu escolhi para essa noite, para cantar e trazer para vocês. Para vocês cantarem e chorarem muito. Muita gente chora demais. É uma beleza. E sair daqui melhor. Sair daqui mais clareado, com tudo dentro. Iluminado pela música e pela poesia. E eu comecei o nosso encontro, depois do Boa Noite, Amor, Zé Maria de Abril, com uma canção de um grande compositor do Pantanal. Meu querido Guilherme Rondon, que está aqui em São Paulo, chama uma parceria dele com Zélia Duncan. Melhor que seja, rara. Guilherme, é muito especial você estar aqui, nessa noite. Parabéns. Quem me chamou? Quem vai querer voltar para o meu? Redescobrir seu lugar, para retornar e enfrentar o dia a dia. Reapreender a sonhar, você verá que mesmo assim, que a história nem tem fim, continua sempre que você responde. Sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora, agora é brincar de viver. Não me esquecer, ninguém é o centro do universo, que assim é maior o prazer. Você verá que mesmo assim, que a história nem tem fim, continua sempre que você responde, sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz, quem anda com mim, vem, vem. Obrigada.